Você é a minha vida Tem uma paz no meu coração Esquece nossa liberdade Com caminho na liberdade Com caminho na prisão Não, não, não Você é a minha vida Tem uma paz no meu coração Esquece nossa liberdade Com caminho na liberdade Com caminho na prisão Todo sentimento voa Bate as olhas na futebol A futebol O sentimento ao lado Todo durado A gente chama a batida Não adianta Que você fez o que fez Não adianta A gente chama a batida Que você não tá disposto a morrer 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 Que você não tá disposto a morrer